Pronto, vira-sangue, tacado feito, painel firmezinho, bate agora desgrema, só quando tá fechado de novo agora vai te bater. E agora terminei você do carregamento, vou carregar lá na Belarinha. E essa semana fizeram uma pergunta ali que nunca tinham feito pra mim. Perguntaram se meu pai, se meu pai e minha mãe me apoiavam em ser caminhoneiro. Bom, isso é uma pergunta que às vezes até eu faço pra mim mesmo. Porque eu perdi minha mãe com 14 anos, 14 anos que daí eu perdi minha mãe. Então, ela não pôde ver que eu me tornei caminhoneiro, assim, me tornei motorista. E isso eu sempre fico pensando a noite, será que ela teria orgulho de mim? De eu ter virado caminhoneiro, virado uma profissão arriscada, uma profissão que fica longe de casa. Com a profissão de, às vezes, não ser bem recepcionado no celular, sempre tratado de nem qualquer um. Às vezes eu me pergunto assim, será que ela estaria orgulhosa de quem por isso? E o pai, o pai nunca foi de opinar muito, mas ele nunca foi contra, ele sempre foi a favor. Tem tanto quando eu trabalhava na roça, que eu fui dirigir caminhão, e depois voltei pra roça de novo. Ele falava, por que que tu não volta e dirigir, por que que tu não volta e dirigir, ficar na roça aí trabalhando, assim, por. Tá, rapaziada, voltando a falar ali, voltando a falar ali do, da pergunta ali. Meu celular deu uma bugada aqui do nada, parou de gravar. Daí, que eu tava falando aqui, o pai apoia, coisa errada, daí eu, das minhas irmãs, a única que não apoiava era a irmã mais velha. Não é que não apoiava, ela não gostava, né? Ela falava que era pra mim achar outro serviço, coisa errada, mas o resto era tudo de boa. A única, a única, a única opinião que eu não tive a oportunidade de ter, assim, de, de escutar foi da minha mãe, que daí, como ela faleceu quando eu tinha 14 anos, dei a única opinião que eu não, que eu queria saber. E, infelizmente, não, não consegui ter essa opinião dela, pra ver o que que ela iria achar. Se ela iria gostar ou não iria. E, infelizmente, é complicado. Mas, olha, ia morando longe, se ela estivesse viva também, se ela estivesse viva também, por nada, seria tudo diferente, né? Vai saber. Só Deus pra saber, né? Como seria. Vai ter uma ideia, ó. Esperando pra carregar, já. Carregar na Belarina, uma farinha de novo. E mais tarde, se botar em busca de São Paulo, novamente. Novamente. O cabelinho tava aí hoje, daí não sei se ele... Ele vendeu o bizarinho. Daí ele ia subir de carro, pra São Paulo de novo. Ele ia lá no março, até, daí não sei se ele tá lá no março, se ele foi lá, ou se ele já subiu. Sei lá. Aí eu tô aqui na guarda do carego. Tá agorizada. Quem tem o sonho aí, não desista. Não desista, porque, olha, o cara tem que fazer pelo cara. Porque ninguém vai fazer. Se tem o sonho, mete a cara e vai embora. Porque fácil não é. Com certeza não é fácil. Ficar longe da família. Mas o cara gosta, o cara quer, o cara vai embora. O cara supera todos os obstáculos, todas as dificuldades. Porque dificuldades tem bastante também, momentos ruins. Mas tem os bons, tem os gratificantes. Tem os que deixam o cara lá em cima, assim. Só em pensar, assim, que o cara dirige uma máquina dessa aqui. Tipo eu, que nem vim lá da roça. Pro Brasil, digamos assim, né? É massa, é massa. Quem tem o sonho, se jogue. Se jogue, que é o melhor que tem. Porque essa aqui não tem sensação melhor no mundo do que viajar. Não existe, não existe. Sensação de liberdade. Tá agulizada. É nóis aí. Temos juntos. Tchau. Temos aí, ó. Arrachando o carro. É mais um Vitinho. Ó o papagaio, ó. Bora, papagaio. Esse carro do papagaio é top demais, espetado dele. Meu Vitinho, nasceu a Serra do Azeite agora. Bem de boa. Agora é só desfilar no Baixadão. O Baixadão de revista. Meu caminhão bugou a buzina e bugou os piscas. Não sei se é a Sep, não sei se é a Relâne. Não sei se eu tô sem buzina e sem piscas. Só piscar logo. Vamos apagar. Já na fardinha, acelera a fardinha. É emocionante, jovem. Meu Deus, essa é minha vida. Você tá doida. Não tem base, não, moço. Isso aqui não tem preço que pague, não, jovem. Uma corrida dessa. Que é isso? Meu Deus. Que podada foi essa, jovem? Você tá doido? Meu Deus. Meu Deus. Já levei a papai lá. É, Sordinha. Não tem base pra pésinha não. Agora cansei mais. Eu acho que é massa, mano. Que que é isso, mano? Pá. Aí, ó. Os dois com medo de passar nos guardas. Falaram que os guardas tão na pista, eu acredito. Aí o Vitinho assim bem certo. Bem dentro da lei. Aí eles tem um medo de passar. Vamos ver o que que vão fazer aí. Tu é doido. Tô perdendo a minha antena. Esse Vitinho tem um alicate pra apertar, senão a boca cai. Aí, fodeu. Meu Deus. Minhas cordas fecham tudo aí. Virou umas canoas. Tu é doido. O que o Gabriel falou? Liberado. Então bora, Dário. Ó, tem um alicate aí. Apertar a minha antena é foda ser baixinho, né? Agora já passou o curvaillado. O que que tu quer apertar? A gente tá liberado. Ah, tá. Tá bom, Dário? Dia, rapaziada. Também descarregando o carro, já. Descarregando. Caramba. Hoje eu também te lembro. Rapazão, às 11 horas da manhã, mas... Só tem eu aqui, eu acho. E aquele caminhãozinho lá também. Aí o tiozinho tá desamarrando ainda. Aí já me chamaram pra descarregar. Ó, a cagada aqui, ó. Aquele orelha seca. Não encostou os paletes, ó. Deveu uma deitadinha. Aí. Tinha que ter gente encostado bem, hein? Fez reinar aí, não descarregado a espaleta. Cidia, hein? O outro aqui, velho lá, descarregado assim. Descarregou. É isso aqui, né? O outro aqui, velho lá. Acho que eu vou correr lá no Baroeira e fazer uma coleta. Terminar de carregar em Guarulhos. Lá na V... Lá na Via Verde. Onde eu carreguei da outra vez. Vai dar boa, moço. O outro aqui, velho lá na Via Verde. O outro aqui, velho lá na Via Verde. O outro aqui, velho lá na Via Verde.